Para iniciar a comparação, o Xiaomi Redmi Note 12 Pro é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,4 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura, num peso de 202 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G é um aparelho com internet 5G, dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,3 cm de altura, 7,6 cm de largura e menos de 0,8 cm de espessura, num peso de 187 gramas. Na parte da frente, o Redmi Note 12 Pro tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 12 Pro 5G, também temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 12 Pro, vem a câmera principal quádrupla de 108, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 12 Pro foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 12 Pro 5G veio com o Android 12 e processador Octa-Core, ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 12 Pro tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Redmi Note 12 Pro 5G conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi Note 12 Pro são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi Note 12 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo, a função de controle remoto e as câmeras com estabilização óptica. Atualmente, o Redmi Note 12 Pro pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E a princípio, traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Mas atenção, que algumas versões são vendidas sem NFC. Já o Redmi Note 12 Pro 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 E aí